Fala, rapaziada! Beleza? Débio Jota na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal Circuito Ativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Circuito Ativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum macete, resolver alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. São seis anos levando macetes do áudio para que você possa, sim, produzir um som de qualidade. Porque o intuito do Circuito Ativo é isso, levar esse conhecimento para você. Beleza? Então se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos para que eles possam receber essas informações e ajudar eles também, né? Porque se você está divulgando, você está ajudando outra pessoa. Lembre-se sempre disso. Beleza? E para você que chegou agora, para você que já é do canal, eu sempre lembro aqui, o Circuito Ativo tem uma mega promoção. Por apenas R$40,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail, circuitativobrasil.com Lá você vai bater um papo comigo e eu vou te passar maiores informações. O e-mail está na descrição aí do vídeo. Beleza, galera? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de Guitar Rig 6. É, o lançamento da Lativa Instrumentos. Na verdade, eu vou fazer um tour, né? Isso é bom para guitarrista, né? Mas o Guitar Rig, ele não serve só para você tirar som de guitarra em baixo. Sabia disso? Ele é um estúdio completo também. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho das características dele. Vou fazer um review, né? Rápido, básico, bem básico. Vamos lá, Patela. Então, vamos lá. Guitar Rig 6. Então vamos lá, galera. Vamos partir aqui para o Guitar Rig 6. Eu vou mostrar algumas funcionalidades. Ele está com as novidades bem bacanas. Quando eu falo para vocês que dá para trabalhar com ele como um estúdio, é porque realmente dá. Eu botei aqui no componentes, tá? Se você quiser tratar seu áudio, vocal, tudo, você consegue tratar por ele. Então, eu botei aqui um componente só para mostrar um pouco de algumas coisas que tem aqui. Eu tenho um Fat Compressor, eu tenho um Noise Gate, eu tenho um Solid Bus Compression, um Stomp Compression, Tube Compression, VCA2A, que é uma simulação do LA2A, né? Volume, um VC 160, que é do Compressor 160, tá? E um 7,6, né? Que é do 7,6. Você pode puxar para cá, você bota aqui, quem já trabalha com Guitar Rig sabe como funciona. Ó, os compressores, bem bacana. E você pode trabalhar vocal aqui também. Deixa eu tirar daqui. Você pode trabalhar vocal também aqui. Você pode trabalhar teclado, baixo, guitarra, claro. E também bateria, tá, galera? Então, o Guitar Rig, ele não é só específico, é 100% para guitarra e baixo. Ele também pode servir como VSTs, porque ele é um estúdio também, né? Você tem que ver isso, ele é um estúdio. Então, aqui eu tenho amplificadores, vários tipos de amplificadores. Vou botar só alguns aqui, ó. Um, esse Ace Box aqui, ó. Tem um Ace Box. Tem um amplificador para baixo, tá? Amplificador para baixo. Deixa eu ir eliminando e botando aqui. Amplificador para baixo. O que eu tenho mais aqui? Jazz, ó. Quem gosta do amplificadorzinho para Jazz. Ó. Para você ver que o Guitar Rig, ele está bem completo. Nessa funcionalidade dele aqui, ó. Dos amplificadores. Você pode estar mais perto do Amp. Ou puxar mais para o lado da ambiência, né? Que é aquele microfone que fica distante. Então, você pode estar mesclando aqui, ó. Que você vai estar mudando um pouco a característica sonora da captação. Em todos eles vem isso aqui, tá? É... Vamos pegar mais um aqui, ó. Esse amplificador também de guitarra. Deixa eu tirar esses daqui. Eu vou botando e tirando para ficar mais fácil. Esse Fire aqui, ó. Que é o amplificador de guitarra. Todos têm essa funcionalidade de aproximação ou distância do amplificador. Para você ter a característica real. Quando você bota o microfone lá. Distância, posicionamento. Tudo isso. Para te facilitar. Vamos ver esse outro aqui também. Mais um, ó. Ampificador. Deixa eu ir tirando esses daqui. Que aí a gente vai enxergando melhor. Também tem a... Todos eles vêm com essa funcionalidade aqui. E aqui você pode estar mudando o seu áudio, tá? Você pode estar equalizando da maneira que você quer. Tirando o som que você quer. Beleza? Deixa eu tirar aqui. Vamos para os gabinetes. Vamos dar uma olhada nos gabinetes. Ó. Aqui os gabinetes. Eu tenho esse Control Room. Vamos ver esse aqui. Tem um gabinetezinho aqui. E tem esse outro aqui. Que você também pode estar controlando. Microfones. Amplice. Está mais simplificado, né, galera? Mas está mais organizado. E bastante novidade aí. É um Delay, ó. Delay. Se você for usar um Delay. Vamos botar só um aqui. Para a gente poder seguir rápido. Senão a gente vai demorar muito. É... Distorções, ó. Vários tipos de distorções. Um Furrys. Aqui, ó. Vamos ver. Um Distortion. Ó. Você pode estar usando e timbrando um Big Furrys. Tá? Você vai explorar um universo aqui, né, cara? E o timbre nem se fala, né? A qualidade sonora, ela é exemplar, né? É a qualidade do Guitar Rig, né? Quem conhece o Guitar Rig, sabe como funciona. Beleza? Vamos partir aqui. Já mostrei aqui os compressores, né? Mostrei aqui os compressores. Equalizadores. Vamos lá. Solid Equalize. Aqui, ó. Um Equalizador mais com cara SSL, né? Uma parada bacana aqui. Você pode estar utilizando. Filtros, né? Temos os filtros aqui. Para dar uns efeitos no... Na sua sonoridade. Tem vários aqui, ó. Um Corus. Esse Corusinho aqui, ó. Tem um Corus. Vou botar rapidinho, tá, galera? Para a gente não perder muito tempo. Um Phaser. Um Phaserzinho. Tem outro tipo de Phaser aqui. Um Trêmulo, né? Um Flanger. E muita coisa legal aqui que você pode estar explorando. É o Universo, né, cara? Não tem... A gente fica o dia inteiro aqui só analisando, ó. Ó, pra tirar um som mais oitavado. Aí, ó. Vamos lá, Reverb. O que a gente tem de Reverb aqui, ó. Tem um Clássico aqui, ó. Reverb Clássico. Reverb Clássicos aqui pra gente brincar. É... Especial FX. Esse aqui já é um delay, ó. Grande delay. Beleza? E você pode estar... Crossover. Ó. Você pode estar explorando isso com mais calma na hora que você for mexer aqui no Guitar Rig. Vamos lá, então. Vamos pros Presets, né? O que a gente tem de Presets? Beleza? Deixa eu tirar isso aqui. Pra gente explorar um pouco esse lance dos Presets aqui, ó. Ó. Aqui nesse primeiro, ó. Na Input, né? Você tem aqui as características de alguns Presets que podem... Algumas características, né? Que vão te dar alguns Presets que podem te auxiliar. Como eu te disse que o Guitar Rig, ele não é só específico 100% pra guitarra e baixo. Você pode trabalhar com ele também como um estúdio, né? Como um estúdio. E você tem aqui, ó. Bais, drums, ó. Pra bateria, ó. Vários Presets. Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Vários Presets pra bateria. Deixa eu botar qualquer um aqui só pra gente ver. Botar um aqui qualquer, tá? Só pra gente dar uma visualizada, ó. Vários Presets pra bateria. Entendeu? Que já vem uma sonoridade pronta. E você pode estar explorando alguma sonoridade que chegue próximo do que você tá procurando, tá? Guitarra... Nem se fala, né? Coisa pra caramba. Guitarra, muita coisa pra guitarra. Muita coisa. Eu tô descendo aqui o cursor, ó. Tudo isso é pra guitarra. Olha quanto Presets pra guitarra. Muita coisa. Tem baixo aqui também. Mas quanto Presets pra guitarra. Vamos botar qualquer um aqui pra gente só dar uma analisada, ó. Só pra dar uma analisada, tá, galera? Ó. Você pode estar usando a sonoridade de guitarra, que tem vários tipos de sonoridade. É como se fosse um pedal, né? Você tem vários tipos de sonoridade. Ó. Teclado. Pra teclado, ó. Deixa eu pegar pra teclado aqui qualquer um. Pra teclado. Usando uma sonoridadezinha pra teclado. Os efeitos. Pra melhorar ou tirar um som diferente, ó. Um Mixi Boys, ó. Mixi Boys aqui, ó. Pra você poder já moldar. A sua mixagem, né? Fazer o buzz da sua mixagem. Pads. Temos pads também. Ó quanta coisa bacana. Ó. Piano. Piano. Teclado eu mostrei aqui, né? Agora eu vou mostrar piano, ó. Pra piano. Tô botando qualquer um, tá, galera? Pra gente poder só analisar. Deixa eu botar um mais bonitinho aqui. Que esse aqui. Esse aqui. Pronto. Piano. Pra você trabalhar o som do teu piano. É... Loop. Ó. Sequenciador de loop. Pra trabalhar os loops, né? Fazer uns efeitos. Especial FX. Tá? Tô botando qualquer um. Pra gente poder só... Só analisar. Tá? Vamos pular aqui. Aqui pra violinos. Instrumentos mais sinfônicos. Aí. Bacana. Legal. E vocal. O interessante aqui, ó. Vocal. Entendeu? Você tem vários tipos de vocal. Um lance mais vinil, ó. Mais retrô pra vocal. E você pode estar explorando essa sonoridade. É que te agradar mais. Chegar perto da sua ideia. Pode te ajudar. Entendeu? Os presets estão aí pra isso. Pra auxiliar. É mais uma ferramenta. Tá? Porque às vezes você fica timbrando, timbrando, timbrando. E você demora muito tempo pra descobrir o que você quer. Às vezes você também nem sabe o que você quer. Você imagina algo, mas não consegue entender o que você quer. E os presets vão te guiar e te deixar na cara do gol. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui nosso tour. Como eu falei que eu ia fazer um tour rapidinho aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu mostrei aqui os presets. Eu vou pegar aqui um... Deixa eu baixar um pouco isso aqui. Vamos lá. Eu tenho uma guitarrinha de reggae aqui. Eu quero... Guitarrinha não. Um kulele, né? Eu quero botar um aula nele. Eu tô com vontade de botar um aula nele. Que eu quero dar um som doideira nele. Porque ele tá assim, ó. Deixa eu tirar aqui pra gente poder ouvir. Vamos ver o que é a bateria. Tá legal, mas eu quero dar um... Sei lá. Quero fazer uma parada diferente. Então vamos ousar, né? Vamos partir pra parte criativa agora. Então eu quero um aula, né? Vamos ver em gênero aqui se a gente tem reggae. Que aí facilita, né? Não, não tem reggae. Então eu vou lá nos filtros que o aula tá por aqui. Filter, aula. Pronto. Eu já tenho os resultados aqui embaixo. Tá? Eu tenho alto ritmo. Eu tenho um classic 70 aula, né? Eu tenho um crazy tech. Um funk alto aula. Um alto... Um alto funk alto aula, né? Tem um single funk. Não é isso? É single funk o nome? E... É... Eu acho que eu tenho aqui pra... Ibaiá. 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 É... Ibaiá. Vamos lá. Eu vou no clássico, né? Eu vou no cheiro. Eu vou no clássico logo. Pra ver qual é. Entendeu? Vamos ver se isso aqui tira o som que eu tô procurando. Vamos lá. Vou soltar aqui pra ouvir. Sem soltar aqui eu não vou ouvir a nada. Vamos lá. Agora de novo. Não é bem isso. Não é bem isso que eu quero, não. Eu não vou nem mexer, tá, galera? Eu só vou fazer o tour, tá? Eu poderia regular aqui, mas eu não vou fazer isso, não. É... Vamos ver aquele... I... 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 Ibaiá. Vamos ver isso aqui. Vamos ver o que isso aqui me dá. Vamos lá. Ficou interessante. Ficou uma coisa psicodélica. Ficou bem interessante. Eu gostei. Só que não é isso que eu tô procurando, não. Vamos lá. É... Vamos ver esse funk aqui. Pra ver. Vamos ver se a gente acha nesse funk aqui o que a gente quer. Aqui tá mais próximo do que eu tô procurando. Entendeu? Só uma regulagemzinha ali. Eu já conseguiria encaixar isso no som. Aqui tá muito próximo do que eu tô procurando. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou fazer mais um tour aqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos ouvir agora esse funk alto. Ah, é praticamente o mesmo nome do de baixo, né? Só acho que muda... É o tracinho ali que muda a característica. Vamos lá. É, esse aqui... Esse aqui ele tem uma distorção, né? É... Dava pra regular. Também era outro que dava pra regular. Tá com som bem próximo do que eu quero. Beleza? Mas eu não vou parar pra regular isso não. Eu tô fazendo a videoaula. Só pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o Crazy. Vamos ver se o Crazy a gente consegue chegar no som que eu tô procurando. Vocês não, né? Vocês só tão ouvindo. O som que eu tô procurando aqui. Vamos lá. Doideira. Ficou doideira. Só que não é isso não. A distorção ali doideira. Ficou grunge, né? Virou um grunge. Vamos lá. Vamos ver esse alto... Alto ritmo, né? Talvez esse aqui ele encaixe melhor. Vamos testar, né? Só testando que a gente vai ver. É, esse aqui também ficou bem interessante. Eu acho que com uma regulagemzinha, tirando um pouco dessa distorção, deixando ele mais limpinho, né? Que é a ideia que eu quero. Eu acho que vai ficar bem legal esse aqui também, né? Então, já deu uma explorada aqui. Então, eu vou dar uma olhada nos filtros aqui. E vou pegar esse al aqui. Eu vou botar ali só pra... Só pra gente ter um uau ali, né? Deixa eu ver como é que ficou só o uau. Eu vou montar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Esse foi mais um Circuito Ativo. Obrigado pela sua audiência. Divulgue o canal pra que esse canal cresça e chegue a mais pessoas. Essas informações são muito importantes. Quando a gente tenta divulgar, a gente tá ajudando uma outra pessoa. Porque às vezes o cara tá com uma dúvida lá, não sabe como fazer, tá começando. E meu intuito é esse, é ajudar. Sempre foi. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui!